olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá bom muito muito fácil esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então aqui é só repetir 5 mas 5 mais 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui para começar eu faço uma correntinha tá e aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo um ponto alto 23 pontos altos tá então aqui ó 1234 aqui na quinta correntinha um ponto baixo então agora eu vou repetir uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 23 pontos altos tá um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo tá então a primeira carreira vai ficar assim a segunda carreira eu vou fazer três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui onde eu fiz as três correntinhas eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas e aqui tá eu vou fazer um um ponto alto sem terminar aqui dois três pontos altos sem terminar e arremato duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto baixo tá onde eu fiz as duas correntinhas faço duas correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço novamente novamente três pontos altos fechado juntos três pontos altos fechado juntos duas correntinhas tá então aqui eu vou fazer novamente ó o ponto baixo ok passa aqui duas correntinhas tá e aqui no último ponto onde tem um ponto baixo eu vou ter eu vou terminar aqui fazendo dois pontos altos fechado juntos ok então agora é só voltar a primeira carreira uma correntinha viro e ao invés de fazer aqui mesmo eu vou fazer aqui ó nesse espaço tá faço aqui um ponto baixo tá e aqui eu começo novamente ó três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto dois dois três pontos altos tá então aqui eu vou pular esse espaço a bolinha vem aqui no próximo espaço e faço novamente ó um ponto baixo três correntinhas e três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais três pontos altos um dois e três tá então agora é só repetir a mesma coisa então aqui tem o primeiro espaço depois da bolinha tem o próximo espaço aqui eu faço novamente ó um ponto baixo três correntinhas e três pontos altos eu quero mostrar uma coisa para você vocês tá por isso que eu estou repetindo aqui ok então aqui ó três pontos altos tá então quando eu for terminar eu vou terminar aqui ó na última correntinha ok com um ponto baixo então é só repetir aqui as três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui onde tem as três correntinhas o ponto baixo duas correntinhas aqui onde tem um ponto baixo faço novamente três pontos altos fechado juntos duas correntinhas aqui no ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo a minha bolinha e três pontos altos fechado juntos duas correntes tinhas aqui um ponto baixo e aqui que eu quero mostrar pra vocês vocês fazem as duas correntes tinhas ao invés de pegar aqui no ponto baixo eu vou pegar aqui na correntinha tá porque eu fiz uma correntinha e eu não fiz o ponto baixo aqui no mesmo lugar eu fiz no espaço tá então eu vou fazer aqui ó na correntinha eu faço dois pontos altos tá fechado juntos ok então agora é só repetir sempre essas duas carreiras tá bom então aqui está o resultado né do pontinho olha só como fica uma gracinha então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau